Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 12 do livro de Gênesis, um capítulo muito bonito que fala da relação de confiança que Abraão tinha com Deus e justamente o verso 1 diz que fé é confiança nascida de um relacionamento. Abraão, o amigo de Deus, sabia que podia confiar no Deus que o estava chamando e ordenando. Sem saber para onde ia, Abraão confiou inteiramente na ordem e na promessa de Deus. Muitas vezes, melhor do que saber para onde vamos é ter a certeza de quem nos acompanha. A caminho de Canaã, estaríamos dispostos a deixar tudo para trás, como fez Abraão. Versos 2 e 3, Deus queria que Abraão fosse uma bênção para sua família e para muitos que viriam depois dele. De certa forma, ele quer o mesmo de nós. O que nossos filhos e netos dirão a nosso respeito? Estamos sendo uma bênção na vida deles? Deixaremos boas recordações, um bom legado? Versos 7 e 8, por onde passava Abraão, edificava altares ao Senhor. O culto a Deus fazia parte da vida do patriarca e da nossa. Hoje, o culto em família pode ser comparado à oração diante do altar. É importante que nos reunamos todos os dias com nossos filhos, com nosso cônjuge e ali possamos cantar hinos, ler algum trecho da Bíblia, orar juntos. É isso que alimenta a vida espiritual individual e em família. Verso 13, vemos que Abraão inventou uma meia-verdade, já que Sarai era irmã dele por parte de pai. Mesmo os homens e as mulheres de Deus cometem erros e pecados. Verso 17, Deus preservou a honra e a integridade de Sarai, mas Abraão perdeu a chance de dar um bom testemunho diante do faraó. Que possamos aprender realmente da vida de Abraão, ainda que nós, muitas vezes, como ele caiamos em pecado, cometamos erros, possamos nos arrepender disso, pedir perdão a Deus e prosseguir em nossa caminhada rumo a Canaã. O importante é ser amigo de Deus, ter intimidade com o Senhor, assim como Abraão teve também. Fé é confiança nascida de um relacionamento. Mantenha vivo o seu relacionamento com Deus, por meio dos cultos, por meio da oração individual, e assim você poderá ser chamado, como Abraão foi, de amigo de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia do Senhor Jesus, o nosso amigo e salvador.